INSCREVA-SE! Salve meus caros! Salve, salve rapaziada! Boa tarde! Vamos em Unbound. Beleza. Não consigo nem subir. Não dá, o cara é pra player de Unbound. Será que pega isso? Que bosta, hein? Vai errar, vai errar. Caralho, bicho. Profissional, velho. Falou que tá na nossa mão, hein? Caralho. Botou pressão. Bora dar só de Harley Play? Não, tá. Brincando, porra. Kaiça Trash, Kalista. O time dos caras tá chato. Tem uma Karma Sup. Ah, perdi minha vez, velho. Exatrol, mano. Ah lá, o cara me derrubou. Vem ele não jogava? É assim, senhor. Carista só dá bom Super for Tank? Não. Dá pra ajudar com suporte magro também. Mas o Tank é, tipo, a preferência. Na real, não. Os dois são bons. É que com o Tank você pode usar melhor a ult da Carista. Tá ligado? Pra dar um engage e tal. Qual o site do GB? É... Dragonbound.net. Dá sim. Pra Katar de Carista com monstack speed. Só que o boneco fica full bugado. Ela dá, tipo, 3 pulos junto com as coisas assim. Fica full travada. Mas dá. Bom contra a EZ. Uma coisa que puxa Wave muito rápido é bom contra ele. Não. Ah. O cara falou que tá na nossa mão, hein, velho. O jogo. Eita, eu tô invadindo. Ixi. Ué, por que ele tá fazendo isso? Era só ele andar reto, pô. É, ele é só ele ir reto. Vou ficar aqui, escondido. Vou te dar a visão aqui, ó. Quero só dar um Hadouk e meter o pé, velho. Hadouk, hein. Tá de hook, ele. Opa. Guardou ali. Guardar aí também, né? Se não vai guardar, guarda. Guarda aí, guarda aí. Vou ficar aqui, ó. Vou dar outro Hadouk. Gostaria de te ajudar, cara. Mas não quero parar meu Q. Só um Qzinho já dói, já. Vai dar tempo do RQ. Vai dar tempo, hein. Deu trash. Lá. Tomei esse auto attack aí. What? Tá de hook, ele, né? Tá de hook. Ai, ai, ai. Quebrei, quebrei. Ah, muito ruim quando os Minions juntam assim, velho. Vem pra frente. Ele vai ficar devagar todo o jogo todo. Tá ligado, né? Sim. Só não conto pra ele, isso. Peguei o shield, viu? Já foi a pote ali. O Kha'Zix tá topside no Iron Gage. Ai, perdeu. Perdi. Nossa, que susto, velho. Rapaz, meu Deus. Meu Deus. Foi... Alto risco, sem recompensa. Sem recompensa. Sem recompensa. Foi, ó. Ó o Nunuzinho. Ó a bolinha. Vai dar flash, o cara. Pedro. Ah, o trouxa tankou, né? Óbvio. O otário tankou. Quer puxar aqui, não? Vou, vou puxar. Gastei tudo, viu? Essa é uma decisão, essa que você tomou. É engraçado. Certo, tofidado. Agora é a hora do Kha'Zix Limbote. Agora é certeza que ele vai vir. Sim. É, vai pegar os Cuttle. Pô, e se a gente for lá assim... Não. Sim. Não, pera, vou puxar aqui e a gente vai lá. Posso ir direto pra ver aqui. Vou puxar aqui. Tá, vê se tem alguém aí. Ó. Aqui. Tô subindo. Tá, tá. O Kha'Zix foi pra cima? Errou a flash. Vai dar BO isso aí, tô subindo. Tá, as vezes vocês matam. Ah, eu pulo é pra... Ah, ah. É blue, é blue. Deixa o blue pra lá. Caralho. Triple kill. Ah, uh. Tá, pegou. Vocês vão apanhar muito agora na torre. Oh, não. Não, 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 não. Engraçado, velho. Ah, velho. O cara erra, porra. Beleza. Sandra. Os caras vão ficar aqui na humilda, velho. Pessoa serviu? Ah, os caras ficaram amigos da Kai'Sa? Ué? Não mataram ninguém. Amigos da Kai'Sa. Ah, gastou meu flash pra isso, ó. Isso aí, dividi em quatro na primeira torre. Puta que pariu. Tô indo, tô indo. Ah, eu te torrei. Mario A banal vai. Da o time, não. Tô de boa, tô de boa. Eu morro por você, velho. Não, não, não. Não precisa, não. Eu queria morrer, pô. Chegou agora e quer pegar a kill. É. Achei que é assim, pô. Tinha esquecido o ult da Kaisa, tá ligado? Ó, tome, tome, tome. Ajuda ele aí, que eu mato aqui. Aham. Ah, peguei um bluezinho. Combina com o meu chroma. Opa, o minion gostou de você. Ah, eu tô aí, tô aí. Que isso, filho. Tá louco ele, velho. Passar aqui não, velho. Eles não sabem que a gente não consegue passar aqui? Flash, trash. Vai, velho. Precisa ligar que a gente vai morrer aqui, né? Vai. Ah, velho. Eu podia ter usado o meu flash pra dar o de play, mas não quero gastar não. Ai, que triste. Play bronze do caralho, velho. O jogo ganha, porra. Muito estranho, velho. Que que esses caras fizeram, velho. Deixa eu falar ele aqui por trás. Será que eu passo aqui? Não. Não, não. Nem fudendo. Mas você emagreceu, mas nem tanto, cara. Sei lá. Brincadeira, você emagreceu bastante, cara. Mas não o suficiente pra você passar ali. Aí você teria que ser o salsicha lá do Scooby-Doo. A gente ganha isso aqui, tá? Ué. Ué, não quer ultar ninguém, caralho? Tô. Fechou de 3. Ah, tá zoando, velho. Tô morte, né? Tô morto. Ixi, meti o pé. Ah, cai, você tá 4-1. What? Vai ter fight aqui. Ixi anda tá sem TP, hein? 30 sec. Tá de boa. Acho que vai sem. Só puxar esse aí. Não, o Nunu não vai perder, pô. É o Nunu. Diffico na sua frente. Eu tô morto, tô morto. Fui parado agora. Ficando com a Kaisa só. Sim. Ó o meu dedo dela aqui. Ali cê tá top, tá? Tá indo. Ah, é porque tinha um Thresh aqui, velho. Não podia dar cara. Tava sem... Você tomou o Splash do negócio, velho. Entrei na sua frente, mas tá muito perto de você. Parece que a gente só juntar lá. No Baron agora. É. Termina. Tá de boa. Tá bem forte, viu? Tem que morrer os dois. Não sei se precisa forçar isso agora. Eu vi que tua tá puxando tudo, bot. Ah, não fez isso, velho. Ele deu TP bot pra gente tartar o Baron, mas mano, isso não vai funcionar, velho. Vamo lá, né? Foi muito ruim isso. Acabou os dois lá. Vai. Não, só saíram. Eles estão vindo pra cá então. Quase sair? Nossa, demora muito. Demora não. Metade do HP. Tem mar ou tem? Tem. Ah, filha da puta, Ezra. Tem outro ataque, velho. Ó, ó, a meleca. Ah, a sua aí tá bem low, velho. Se ela der um mole, eu vou dar flash nela. Você deu mole. É bait isso aqui, ó. Agora a gente vai conseguir levar a torre. Mano. Tô sem shield aqui, viu? A gente leva. Turilo. É isso. GG aqui, super. Tô sem mana só. Azix, Azix. Só sai, vai sair daqui. Só tá minha lá. A gente ganha isso aqui. Tô meio de louco caralho aqui. Acho que continuar é caquita. Faz aí, faz aí. Uff, tá bom. Faz aqui. Eita. Que barulho ainda aí. Azul tá morta. Se derem muita cara aqui... Ah, o cara... Vamos matar o top. Leva tudo aqui, ó. Oh, torre. Só tem uma torre, só tem uma torre aqui. Ah, é muito louco, velho. O cara falou que o jogo tava na nossa mão. Vamos dar uma mão aí. Pan toma, sério. Toma tá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.